Tiroleu Quando a noite chega na praia e o sol já não queima tanto Toda a gente canta e dança Tiroleu, Tiroleu É festa, vamos dançar As moças são mais bonitas Com os refletos do mar E fica Portugal Tiroleu, Tiroleu, Tiroleu É um delírio da nova dança Tiroleu, Tiroleu Quando a noite chega na praia e o sol já não queima tanto Toda a gente canta e dança Tiroleu, Tiroleu Que importa, estamos de férias e as estrelas vêm dançar Toda a gente canta, canta e vive a oportunidade Tiroleu, Tiroleu Tiroleu, Tiroleu É um delírio da nova dança Tiroleu, Tiroleu Quando a noite chega na praia e o sol já não queima tanto Toda a gente canta e dança Tiroleu, Tiroleu É festa, vamos dançar As moças são mais bonitas Com os refletos do mar E fica Portugal Tiroleu, Tiroleu É um delírio da nova dança Tiroleu, Tiroleu Quando a noite chega na praia e o sol já não queima tanto Toda a gente canta e dança Tiroleu, Tiroleu Quando a noite chega na praia e o sol já não queima tanto Toda a gente canta e dança Tiroleu, Tiroleu, Tiroleu Numa canoa, Numa canoa Numa canoa, Numa canoa Bora lá, para dançar Numa canoa, numa canoa Vamos levar para o lado e o outro Numa canoa, numa canoa Podemos afastar todas as noites Ramar, ramar Aramar na discoteca Ramar, ramar Ei, a dança do ramar Ramar, ramar Fui cantar a madrugada Ramar, ramar Ei, a dança do ramar Numa canoa, numa canoa Aramar todos juntos para chegar à festa Numa canoa, numa canoa Bora lá, para dançar Numa canoa, numa canoa Vamos levar para o lado e o outro Numa canoa, numa canoa Podemos afastar todas as noites Ramar, ramar Aramar na discoteca Ramar, ramar Ela dança do ramar Ramar, ramar Fui cantar a madrugada Ramar, ramar Ei, a dança do ramar Numa canoa, numa canoa Numa canoa, numa canoa Aramar todos juntos para chegar à festa Numa canoa, numa canoa Para aramar, numa canoa Numa canoa Numa canoa Vamos levar para o lado e o outro Numa canoa, numa canoa Podemos afastar todas as noites Ramar, ramar Aramar na discoteca Ramar, ramar Ei, a dança do ramar Ramar, ramar Fui cantar a madrugada Ramar, ramar Ei, a dança do ramar Ramar, ramar Aramar na discoteca Ramar Temos sempre o coração em festa E é assim a tradição em Portugal Vinho, tinto e verde e água ardente Nós somos a nossa magia social Temos sempre o coração em festa Sentemos medo da água mineral Vamos abrindo Vamos abrindo É assim a festa em Portugal O copo do patrão Copo do patrão Para animar e aliviar Copo do patrão Copo do patrão As companhias para brindar Caramba, pensei que já não vinha Mas é agora que eu leio Vai abaixo como Como para as outras Está aqui o copo do patrão Esta nova vida de imigrante Que para muitos é estranha e sinuosa De um lado para o outro à procura Sempre com vontade Sempre com vontade a festejar E quando encontras o que queres Depressa também serve na hora certa Vamos abrindo Vamos abrindo Vamos abrindo Vamos abrindo É assim a festa em Portugal O copo do patrão Copo do patrão Para animar e aliviar Copo do patrão Copo do patrão As companhias para brindar O copo do patrão Copo do patrão Passa do patrão Passa do patrão Passa do patrão Caramba, pensei que já não vinha Mas é agora que eu leio Vai abaixo como Como para as outras Está aqui o copo do patrão O copo do patrão O copo do patrão Copo do patrão Para animar e aliviar Copo do patrão Copo do patrão As companhias para brindar O copo do patrão Copo do patrão Copo do patrão Passa do patrão Passa do patrão Para brincar Caramba, pensei que já não vinha Mas é agora que eu leio Vai abaixo como Como para as outras Está aqui o copo do patrão Passa 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 do patrão